Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, olha só, começando o servidor hoje aqui. Galera, com a pedido de muitos aí, galera, eu vou começar esse servidor do zero, tá bom? Vou tentar postar todos os vídeos, galera, do começo até o fim do servidor, tá bom? Mesmo que entre em hack no servidor ou que entre em ruchador, a gente vai ficar do começo ao fim do servidor. Ou até a gente tomar hard aí que alguém ache o gabinete na base, tá bom galera? Falando nisso, eu vou fazer a base daquela que o gabinete fica escondido, tá bom? Que o loot fica todo escondido, então, pra poder raidar, galera, geralmente só pra raidar, só quem sabe onde tá o gabinete, tá bom? Já vou colocar o gabinete em volta da base também, pra poder não saber onde tá o gabinete com a fogueirinha, tá bom? Então galera, pra tomar o raid, pra poder alguém pegar o gabinete, só se alguém que é inscrito no canal aí que sabe aonde que tá, tá bom? Porque senão, não vai conseguir pegar o gabinete da base, tá bom galera? Não vai conseguir pegar o loot e nem o gabinete da base, tá? Bom galera, como eu mostrei pra vocês ali no mapa, já que eu nasci aqui do outro lado do mapa, Eu vou farmando, eu vou começar ali na Abandoned, né, no caso, e de lá de Abandoned, galera, eu vou ver se tem cartão lá, se tem alguma coisa pra poder pegar Já vou aproveitar e fazer uma casinha ali também, galera, um jarvãozinho pra mim, e com uma cama, né? Pra mim poder sempre pegar o cartão, o Platinense aqui dormindo, Platinense, tá dormindo bem Já vai acordar na praia, né, Platinense? Eu acho que esse aqui já até tomou o raid Esse aqui no mínimo ele entrou no servidor, galera, que o servidor começou agora, vocês podem ver ali, que o servidor tá com 354 horas, tá bom? Então, no caso do servidor, galera, pra quem não sabe, o servidor ele inicia com 360 horas, tá? Ah, mas sempre que aparece o servidor novo ali com 14 dias, eu entro lá e tá com 330 ou 340 horas, né, no caso Então, galera, acontece o seguinte, pros gringos, o servidor ele abre com 360, pra nós, como é outro horário Então, ele abre sempre 10, 11 horas depois, tá bom? Sempre 10 ou 11 horas depois aí, que vai aparecer o servidor pra nós, tá? Esse servidor aqui, pra mim, ele apareceu, ó, pra vocês terem uma ideia, com 354, galera, com 6 horas, tá? No caso, esse servidor aqui, ele é... Ele é um servidor só de PC, né, galera, só PC que joga E pra mim, por incrível que pareça, hoje eu consegui um servidor aí mais... é... um pouco mais pro início, tá? Então, por isso que a vez você entra no servidor, esse tipo, você fica esperando lançar lá 2 horas da manhã É... que lança o servidor, você fica esperando Lançou o servidor, você já corre lá Você chega lá, os caras já estão de fama, já estão de uso, enfim, galera Porque os caras já estão 10 horas na sua frente, tá bom? Infelizmente, o Lash, ele é esse jogo aí É... enfim, galera, o Lash é... Lash é no Lash, né, bem? É... mesmo que seja o servidor BR, pra gente, galera, sempre vai sair o servidor atrasado, né? Pra nós, vai lançar primeiro pra eles e depois pra nós, né? Então, quando lançar pra nós, os caras já estão aí com arma boa, com loot bom já, com base boa, né? Por quê, galera? Com 10 horas Galera, eu vou mostrar pra vocês nesse servidor aqui Nesse servidor eu não vou fazer com muita pressa, galera, eu vou fazer normal Até porque daqui a pouco eu já vou ter que sair, vou ter que ficar uma hora fora do jogo No início, galera, coisa que não é bom, né? No início do servidor você tem que focar, galera, pra você fazer primeiro a sua base Tudo pra depois você poder sair do servidor, tá? Porque senão você vai ficar muito atrasado no servidor, galera Você vai ficar muito aí pra trás, tá bom? Dos outros no servidor em relação aos outros, né? Então o que você tem que fazer, galera? A minha dica pra vocês é o fazer o que eu faço É pra você que joga solo, tá bom? Você que joga solo ou duo, galera Até em squad aí, pra você que joga em squad É, galera, olha só, você entra no servidor A primeira coisa que você faz, galera Foca na sua base Você faz a sua base Upa a sua bancada pra avançada E depois você já estuda a bomba óleo, galera Estudando a bomba óleo, a primeira coisa que você faz Você já começa a raidar, bem Esquece o loot, galera Ah, mas eu vou fazer um cartão aqui É... Vou fazer um cartão aqui Vou focar em fazer cartão roxo, galera Beleza, você vai Começa a fazer cartão Conseguiu olhar uma Uma fama Conseguiu uma usa Conseguiu um funferro Beleza E aí você vai colocar esse loot aonde, bem? Sua base? Não, galera Você não tem base, bem Você ficou fazendo loot E aí quando você finalmente Você faz um quadradinho lá de madeira Deixa tudo de madeira Upa pra pedra Pra poder ninguém raidar no bastão E beleza, deixa a porta de pedra E aí daqui a pouco, galera Quando você enche a sua base de loot Deixar a sua base full loot Com SMG e famas Daqui meia hora Alguém aparece lá E já começa a te raidar Enquanto você tá lá dentro da sala de cartão Você só vai ver a notificaçãozinha ali Que alguém tá te raidando Então você vai perder Todo o seu loot, bem Todo o loot Galera, nesse servidor aqui Vai acontecer tudo isso daí, galera Vou postar Tentar postar o máximo aí Sem cortes pra vocês, tá bom? Do começo ao fim do servidor Tudo que acontece, galera O que você pode O que você não pode fazer, tá bom? É que, galera Uma dica que eu dou pra vocês também Como eu sempre falo, né? Em frente à base Em frente à sala de cartão Sempre faz um jarvãozinho aí, galera Pra você sempre Quando você focar em fazer cartão Você consegue fazer cartão, tá bom? Mas, galera Não foca em loot, bem Esquece fazer loot É, farmar loot Esquece farmar cartão, tá bom? Foca na sua base, galera Entra no servidor Faz a sua base Que eu já vou pra pedra Pra poder Ninguém vim aqui ficar raidando, né, galera? Aqui, galera Conforme eu vou farmando rua Também eu vou ficar passando aqui nessa rua É, pra farmar Pra farmar uma peça E aí as peças Vou guardando tudo aqui dentro Desses jarvãozinhos também, tá bom? E assim que Quando eu juntar bastante Eu já aproveito E já levo pra base, tá bom? Você vê que é abandonado Pra mim saber que é daqui Na verdade lá no mapa No mapa ali já aparece, né? Quando você vai nascer Aparece aonde que tá a cama, né, tropa? Mas, enfim, galera Agora a gente vai farmando aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó Daqui dessa rua Vou sair daqui de abandonado Vou até aqui no posto Do posto Eu já vou direto Lá pra ir Pro lago Onde eu vou fazer a minha base, tá bom? Então vamos lá A gente tá sendo chicionado agora Vamos formar o Platinovski Ele tá farmando Tá farmando minério, beleza? Vamos tentar matar ele aqui, galera Eu tô com uma pistola aqui Que eu achei na caixa Tem só cinco munições Vou chegar mais perto Porque se eu... Eu vou errar com certeza Eu tô no mobile Oi? Acertei Já errei um Acertei dois Trinta e dois Trinta e dois de novo Meu Deus, tô lagado Errei outro Mais trinta e dois Platinovski Mais um teco Vai morrer Aí, acabou a munição Agora vai no taco mesmo Toma Só uma morreu A bolsa Respeito ao Alphabem Tomou aquela paulada na bunda, né, Platinovski? Tomou aquela paulada na bunda Bom, galera Já formei mais um pouco de peça E olha só Já consegui fazer as missãozinhas diárias aqui Já vou resgatar as minhas cem munições Com o meu revólver 38 E aí daqui Eu já consigo aí Carregar a minha pistola de novo, né, galera E agora não vem não, Platinovski Não vem não Porque o Alphabeta tá com a pistola carregada bem E mais um 38 aí Pra dar aquela cobertura insana Bom, galera Já aproveitando Já pegaram as caixas daqui Já aproveitando Já vou triturar aqui, né Tem triturador aqui atrás Mas, galera Lembrando pra vocês Eu tô aqui triturando Triturando agora Porque eu tô com a pistola, tá No início do servidor É um risco aí, galera Que eu tô correndo agora Porque eu tô com a pistola Tô correndo um risco aí De aparecer alguém aqui No caso, se aparecer alguém pelado Ou aparecer alguém aí com bastão só Ou com um revólver 38 Que resgatou também E eu tô com a pistola, galera Então eu tô arriscando aqui Que eu posso matar o cara Ou posso morrer também, né Pode aparecer alguém aqui de famas De uso aí Como eu falei pra vocês Que já pode ter Já pode não Já tem com certeza As saias de cartões Com certeza já tá todas feitas Porque como eu falei pra vocês Pra gente que é BR O servidor aparece bem atrasado, tá bom Aí com atraso aí De sempre 10 ou 11 horas, tá bom Bom, galera Olha só pra vocês verem Já consegui aqui, ó 400 peças bem Então já vamos levar isso aqui Diretamente pra base Lá pra onde a gente vai fazer A nossa base, né Então, galera, olha aqui Agora eu vou Caraca, olha aqui Como eu falei pra vocês Os caras já estão na loja Já estão vendendo duas famas E cartão azul, tropa Os caras já estão vendendo famas E cartão azul, galera No início do servidor Acabei de entrar no servidor Tem meia hora que eu entrei no servidor Os caras já estão vendendo E a base Falando nisso A base tá aqui perto de mim, bem Meu Deus do céu Acelera, bem Acelera muito Não vou ficar aqui não Pelo amor de Deus Eu não posso morrer aqui agora Porque eu tô com 400 peças, né, bem As peças até que eu não ligo Não ligo muito bom Eu ligo sim que agora Tem que aprender A avançar bancada E ainda tem que aprender bombola, né, galera Toda a gente ainda travou na pedra Meu Deus, acelera bem Acelera muito Vou nem ficar Eu vou parar de ficar olhando pra trás Vou acelerar pra base Vou acelerar pro lugar Onde eu vou fazer a base Porque senão nem estamos lascando Vamos acabar morrendo A base tá lá em cima Até que não é base muito grande não, tropa Não é base muito grande não Eu acho que até é uma trepa aqui dali Porque tá vendendo por umas coisas Bem saquinhas ali, né Beleza, vamos colocar já O combustível aqui Pra fabricar, né, galera Vamos fazer o nosso quadradinho aqui Já vamos empatear também pra pedra Porque eu vim de lá aqui também Farmando pedra também, tá, galera Conforme você vai farmando peça na rua Nas beiradas da rua aí Sempre tem aquelas pedras também, né Ferro, sulfuro, essas coisas Você sempre farma, galera Só as pedras, tá bom Pedra e madeira Você vai farmando Antes de você começar a sua base Você já chega na base aqui Com as suas peças Pelo menos pra você Intermediar ela, né, galera No nível 2 Olha, aqui já posso até Upar ela pra pedra, ó Deixa eu já upar logo ela aqui, tropa Só fazer a missãozinha Pra me pegar a vida aí Você também, né Pegar aquele baçãozinho Upar logo esse aqui Beleza Pronto, galera, olha só Já upa a porta também pra ferro E pronto Olha só, ninguém mais Vai conseguir Vou resgatar essas coisas Que agora eu vou guardar Tudo aqui dentro dos baús Eu tenho também Já upar logo pra estilo Essa porta aqui Já ninguém raida mais Pronto, galera Como eu tô no início do servidor Esse servidor aqui Eu tô com 6 horas de atras, né Então, provavelmente aí Quase ninguém faz isso Que eu faço, tá, galera De farmar o loot primeiro Farmar primeiro a base As prender a bomba óleo Pra poder raidar Quase ninguém faz isso, tá Então é por isso que eu não me preocupo De deixar a base de pedra Assim no começo, tá bom Mas enquanto isso Você já uau, ó, galera A dica que eu dou pra você, galera Você chega na sua base Upa a sua base já pra pedra Você faz o quadradinho Já upa pra pedra E já vai deixando Forja pra queimar ferro, galera Isso mesmo Já coloca ferro pra queimar O mais rápido possível Pra poder você já Upar totalmente a sua base Tá bom Terminando de upar a sua base, galera Pra ferro Você já vai upando ela pra steel aí E upando a sua base pra ferro, galera Não deixa a porta de ferro Pelo amor de Deus Não deixa a porta de ferro Bem, coloca a porta pra steel Você vai gastar aí 10 steel, galera Só pra você upar, tá bom Você ganha 25 steel aí Diário Só das missãozinhas Então não custa nada Você gastar 10 Pra colocar na porta E mais 15 aí Que você guardar no gabinete Tá bom Ok, já vamos colocar uma foja Pra fabricar Já vamos colocar ela aqui Pra queimar no ferro Enquanto ela queimar ferro A gente vai buscar Mais peça A gente vai farmando peça Enquanto isso A foja vai queimando ferro aqui Tá bom Então é isso, galera É só você ver Adiantando muito O servidor, galera Você tem que adiantar O mais rápido possível Você tem que fazer a sua base O quadradinho De onde vai ser a sua base E já colocar o ferro Pra queimar E já vai Enquanto isso O ferro vai queimando ferro Pra você o passo a passo pra ferro Você vai farmando peça aí Na rua, tá bom E a dica que eu dou pra vocês, galera Um conselho, na verdade Não vai farmar cartão, galera Esquece de farmar cartão Você consegue lá 300 peças Às vezes farmando cartão Às vezes você consegue Uma arma boa aí Só que antes de você chegar Na sua base Você morre bem Porque sempre tem alguém Fazendo cartão, galera No início, servidor É muito difícil Pra você que joga solo, tá bom Você chega lá Bom, galera Aqui como eu mostrei pra você Lá no mapa Eu saí da base, né Eu vim lá de Ali por perto de Bandit Camp E aí eu vim Aqui pela rua, galera Farmando peça E agora eu vou Vim correndo aqui Na outra bandonete Pra ver se tem O cartão Se tem alguma coisa aqui Porque esse cartão Vem aqui, galera Dependendo Tem alguém Sempre aqui É loot, né De alguém que Vem aqui E morre Enfim Tem bastante loot Às vezes E aí você sempre consegue Às vezes Alguma arma Alguma coisa Aqui no chão, né Ó, ali mesmo Tem um platinopos dormindo Não sei se ele deslogou Se ele crachou Vamos ver 1285 Bom, tem um tempinho Que ele tá dormindo já Beleza Ah, não tinha nada Também Só um bastão E uma madeira O Certo veio aqui Pra ver o cartão Também se tinha Eu vim aqui Pra ver Na verdade Se tinha combustível Não tinha combustível Peguei um galão Só aqui Porque, galera Que eu preciso fazer O máximo de forja possível Pra gente poder colocar Mais ferro pra queimar Colocando mais ferro Pra queimar, galera O pô A base acabou Você já tá Aquela base Insana Já ninguém mais ride Aí no início do servidor Você já pode sair E, galera Também é uma dica Que eu dou pra vocês Tá bom Não adianta, galera Vocês entrar no servidor Fazer uma base lá O Papa Pedra E sair do jogo, galera E entrar só no outro dia Quando você entrar no outro dia Pode ter certeza Ó, o cartão não tá aqui Quando você entrar no outro dia Pode ter certeza Você vai acordar na praia Não vai ter base Tá bom Então não adianta, galera Entra no servidor Só sai do servidor Quando a sua base tiver Full ferro Ou full steel Tá bom Por isso que eu falo pra você, galera Faz só um quadradinho Onde vai ser a sua base E você já upa Todo pra steel Tá bom Não custa nada, galera Coisa de duas horas Você faz isso aí Jogando solo Tá bom Então você que joga em duo Ou squad aí Não custa nada Você fazer isso daí Tá bom Então começou o servidor Só sai depois que a sua base Tiver full steel Pelo menos um jarvãozinho Onde vai ser a sua base Tá bom Que nem eu fiz ali Agora eu vou formando aqui Eu vou passá-la por Bandit Camp de novo E na hora que eu estiver Lá na ventão Eu vou voltar direto pra base Bom, galera Olha só Eu já tava farmando Ru aqui, ó Perto da base dos caras E olha só Meu Deus do céu Eu tô sem munição, galera Tô com 35 munição só E não tô conseguindo acertar O time dos platinoses E mesmo que eu acertasse O cara me acertou Atrás da pedra, né Bom, mesmo que eu acertasse Também não tinha como Eu perdi aqui Se eu não me engano 230 peças, ó Vou mostrar pra vocês Então, galera Você sempre vai morrer, galera Não adianta Você sempre vai morrer uma hora ou outra Não adianta você ficar bravo Ah, vou sair do servidor Não vou mais jogar Não adianta, galera Ó, o cara me matou ali, ó Nem nasci na base, ó Já tem um drop lá Caindo lá no aeroporto Nem vou no drop, galera Não tô nem aí pra drop Eu quero é fazer o seguinte Eu quero a minha Eu quero a minha base pronta, tá bom? Bom, então o cara me matou Já nasci ali perto de abandonar Aqui de De abandonar de campo de novo E aí o que que eu fiz, galera? Eu já vim direto Farmando o Hulk de novo Até chegar perto de abandonar de novo, né? Tô olhando que agora Se tem um cartão Não tem Beleza, vamos ver ali em cima Se tem o cartão verde Dentro da sala não tem o cartão azul, né, trono? Vê se tem alguma caixa, alguma coisa Que se tiver alguma caixa aqui, galera A gente dá pra gente triturar já tudo Pra gente já conseguir aí Alguma coisa de peças, né? A gente já tem aí na base 400 peças, tá, galera? Então é essa aqui, galera, ó Dependendo também, galera Uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês também Não fazem base, galera Pelo amor de Deus Não faz base Perto de sala de cartão Principalmente aqui Atrás de abandonado, galera Esses lugares São os primeiros lugares Que a pessoa que tiver uma bomba Vai raidar Por quê, galera? As pessoas que conseguem Uma primeira bomba Na primeira hora do servidor Os primeiros a conseguir a bomba O que eles vão fazer, galera? Vão ficar dando liberação do mapa Vão olhar perto da sala de cartão Pra poder raidar As bases vão poder raidar Por quê, tropa? Porque quem faz base Perto de sala de cartão Sempre pega o cartão Porque o cara fica Marcando horário Então o cartão reapareceu O cara já corre lá E faz o cartão E ele sempre consegue fazer Porque ele nasce do lado Da sala de cartão Porque a base dele, né? No caso, é do lado Da sala de cartão Então sempre que respawnar o cartão Ele vai ser o primeiro a fazer, né? Opa, bugou aqui o sufurco Então, galera A pessoa que... Eu, por exemplo, faço isso, galera Eu sempre raio as primeiras bases Que estão perto da sala de cartão Por quê? Porque se tem base perto do cartão O cara tá fazendo cartão, galera Então o cara já tem loot, né, tropa? Então se eu tô raidando É pra pegar loot Então a sua base Que tá perto da sala de cartão Vai ser as primeiras a ser raidada, tá bom? Então aqui, galera Faz uma base aqui, ó Tem sala de cartão aqui perto Tá vendo? Mas eu não tô fazendo perto Ali do lado da sala de cartão Igual a maioria faz lá atrás De abandonado Ou ali perto de um monte de campo Ou lá em frente a... A Bill Ou ali em frente a Harbor, né? Em frente a Harbor Sempre tem bastante base ali Então são as primeiras bases A serem raidadas, tropa Ó, já estão upando aqui, ó Conforme vai queimando o ferro, galera Como eu falei pra vocês, ó Se vai colocando ferro Já vai upando tudo Já tem mais estilo aqui no gabinete Já vou upando o teto aqui Pra os caras pensarem Já que a base já tá full estilo aqui Já por dentro, galera Aqui já vou colocar outra fora Já vou colocar... Eu vou colocar agora Sulfur pra queimar Enquanto queima esse sulfur Aqui eu vou farmar ferro ali também Ali fora, galera Eu vou colocar pra queimar ferro aqui também, tá bom? Vou colocar mais pra queimar aqui Já vou aproveitando também, galera Vou colocar o máximo de forja possível, galera Você já coloca só ferro Queimou os ferros tudo da sua base Upou sua base pra ferro Aí você coloca só sulfur e carvão, galera Que daí você só vai raidar No início, no início do servidor, galera Coisa de duas horas Uma hora e meia, duas horas E jogando solo Você consegue fazer isso, tá bom? Como vocês podem ver ali O servidor começou pra mim com 354 horas Eu tô com 353 horas, né, galera? Então tem duas horas que eu tô jogando aí E já tô com a minha banca Praticamente avançada Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar outro caminho, ó Vou sair aqui perto de Bandit Eu vou vir aqui perto da garagem Eu vou sair da garagem Vou ir lá pro... Pro lado do posto lá, né, galera? Bom, tropa chegando aqui já na base Com as últimas peças que eu precisava, né Tropa que eu precisei de peças também Eu tinha já as peças Mas eu precisei também pra poder fabricar A bancada lá Que você estuda as fórmulas, né? Beleza, olha só Tem já mil e tantas peças aqui, galera Consegui todas as minhas peças já Só fazendo, galera Esse... Esse caminho que eu mostrei pra vocês ali, galera Só vindo aqui Saindo da minha base Passando por Bandit Camp E rodeando a... A Bandit Camp E voltando pra base Junta 200 peças Volta pra base Junta 200 peças Volta pra base Não adianta, galera Você juntar lá Ah, juntei 500 peças Aí eu vou levar pra base No meio do caminho Você vai morrer, bem Galera, não corre esse risco, galera No início, servidor Faça... Avança sua banca Estuda a bomba Olha, o mais rápido que você puder Tá bom? Então conseguiu aí 200 peças 150 peças Já leva pra sua base Já leva sua base Por isso que eu falo pra vocês Faz uma base Igual eu fiz aqui, galera Olha o lugar que eu fiz a base Aqui tem a rua que passa aqui perto Então eu vou farmar só Essa rua que passa aqui perto Eu vou junto 200 peças E trago pra base Enquanto eu tô trazendo pra base Os galão já respawnou de novo Então eu já posso voltar No mesmo lugar que eu acabei de passar Tá bom? Aqui como vocês podem ver Eu deixei o sulfuro aqui queimando Já vou colocar aqui no Que eu farmei mais um pouquinho Beleza Aqui eu vou colocar Tem o ferro queimando Beleza Já tem mais 420 de ferro Acho que já dá até pra mim Deixar a base full ferro Bom, galera E agora aqui eu já vou estudar Bombalho também A base aqui Já vou Opa, senhora Quase vou colocar bombalho no chão Bom, galera Agora aqui eu já fabriquei aqui A banca de estudar E galera, olha só A dica que eu tô pra vocês Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Tá bom? Amanhã já tem um vídeo de hard Tá, galera? Então se você não for Esquisa no canal Se inscreve no canal E amanhã tem continuação Tá bom? Essa série aqui, galera Esse é o vídeo 1 Amanhã tem o vídeo 2 E vai ter o vídeo aí Continuação dessa série solo Até o servidor acabar Tá bom? Quando zerar o servidor Tá bom, tropa? A não ser que o Alpha Toma a raid aí de alguém Que conhece a base do Alpha Conhece o canal Sabe onde que o Alpha É porque eu mostrei, né, galera Fiz o vídeo pra vocês E mostrei aqui no canal Onde que o Alpha esconde luz Tá bom? E essa base eu tô usando, né, galera Por mais que eu mostrei isso no canal Ainda tô usando esse modelo de base aí Então é bem perigoso A gente acabar tomando um raid aí De alguém que sabe Do canal Que viu esse vídeo no canal Tá bom? Bom, galera Agora aprendi a bomba óleo E agora vamos lá Dá-lhe raid Tamo junto a nós Valeu, tchau, obrigado Fui!